Ah, vocês vão me dar um quadro? Já tem um de quadro no gabinete? Pode ser um quadro. Em nome do nosso gabinete. Olha, pode ser meias. Parabéns. Pessoal, mão de vaca, velho. Uma puta desculpa de que é presente do gabinete, só pra todo mundo comprar um presente só. Ó! Quadraturinha. Isso aqui é uma... Quê? Quadraturinha. Quadraturinha. Quadro do Bolsonaro? Graças a mim a partir da causa operária. Ah, tem mais de um quadro. Tem três quadros? Três. 60 FPS. Ah, ele não jogou outro presente no saco. Ah, tem outro presente no saco? É. É Natal. Isso aqui claramente sinalizando... Tem que chorar, pô. A onda fascista, né? Olha a onda. Olha a onda. É a onda que você surfou, seu traidor. É a onda da nova era, tá com medo do fetista. Bom, esse é o clássico. Esse é aquele japonês, não é? É um clássico, sabia. Esse aqui. Tá, inclusive, saindo aqui atrás, ó. Presente de qualidade, né? É a saída à direita, esse aí. É brinde. É que eu comprava três vinhos de graça. Ah, é uma montagem. É a mesma... É a mesma... Caralho, mas como é que é isso aqui? Quebra a cabeça. Isso aí. Quebra a cabeça. De três pesos. Alguém ajuda o Tinho aqui, gente? Vamos ajudar aqui. Pegou o peniquete. Ah, entendi. É assim, então. Fica na frente dos quadros aí quem vai dar. Isso nem é foto, gente. É, mas dá pra tirar a frente. Caralho. Muito obrigado, Cagnete. É isso aí, mano. Qual que é o outro que tá misturado? Que bonito. Que lugar bom. Toma! Camiseta ladida. Ah! Caralho! Tava querendo uma dessa mesmo. Aí. Aí sim, meu patrão. Eu tava subestimando, né, gente? Caralho, velho. Primeiro eu pensei que fosse só uma camiseta genérica da Adidas. Ah, cara. Seleção do Japão. Aí sim, hein. Uhul. Porra. Muito bom. Caralho. Um abraço aí pro Kagawa. Grande atacante. Caralho, Kagawa. Excelente jogador. Muito bom. Coloca aí, coloca aí. Foda. Se apresentando... É, parece que tá sendo apresentado, botando a câmera por cima. Prazer aí. O negócio é... Seguir o Sensei. Buscar o Sam Pontus. Agradeço muito a confiança do clube. Faz assim ó aqui. Nova contratação da seleção japonesa. E atrás, tem coisa? Não, tem nada. Tem pra vocês personalizarem, né? É o nome do Tsubasa. Muito bom. Chute de fogo! Cadê, cadê? Não, tira não, tira não, tira não. Todo mundo tirando uma foto. Vem, falei. Responde aí, responde aí. Teperson. Quais são as expectativas aí pra nossa contratação? Chegou aí, jogador cara? É, tô chegando aí, né, pra ajudar a Aldeia da Folha a fazer os gols. É isso aí. Tô certo? Tate pra ir.